Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar início à correção das atividades do capítulo 21, aves e mamíferos. Vamos iniciar com o investigue na página 287. Se as aves que voam são chamadas de carenadas, como se chamam as aves que não voam? Nesse caso, são chamadas de ratitas, como por exemplo, a avestruz, a eme e o kivi. Com o investigue na página 290, a figura a seguir representa a estrutura interna de um ovo de ave. Indica as funções corretas das regiões identificadas. Vamos começar pela casca, que é o protetor do ovo, ela é rica em cálcio e ela apresenta uma porosidade que permite a entrada e saída de ar usado ali na respiração do embrião. A membrana da casca é a membrana que envolve a clara. O calasa é a membrana que liga a gema a cada um dos polos do ovo, sustentando assim ele no centro. Há também a clara, que é uma substância viscosa e incolor que contém um material nutritivo de reserva para a ave. É ela que fica branca quando cozida. Há também o disco germinativo, que é o elemento que vai dar origem ao embrião. A gema é uma região que contém reserva para a alimentação do embrião. E também a câmara de ar, que é um depósito de ar de reserva, situado na extremidade mais larga do ovo, entre a casca e a membrana da casca. Exercite sua memória na página 291, com exercício 1. Observe a foto abaixo. Cite três características que permitiram a adaptação das aves ao voo. Nós podemos citar os ossos pneumáticos, que são ossos que permitem uma maior passagem de ar e, nesse caso, os tornam mais leves. Há também a presença de quilha, penas. 2. Classifique as aves abaixo contra a capacidade de voar. Então, nós temos o avestruz e a gaivota. Perceba que o avestruz não voa, por isso eles são chamados de ratitas. Diferente das gaivotas, que são aves que voam, que são chamadas ali de carenadas, pois elas conseguem ter essa capacidade de voar. Tá bom? 3. Se as aves não têm edição, como é possível uma boa trituração dos alimentos? Nesse caso, as aves, ao engolir seus alimentos, eles engolem também com cascalhos. E esses cascalhos vão favorecer a trituração que ocorre na moela. A moela é o estômago mecânico das aves. 4. Explique o mecanismo pelo qual as aves conseguem economizar água. No caso, seria ali as suas excretas, que são liberadas de forma concentrada pelas fezes. E assim, nesse caso, evita a perda excessiva de água. Vamos com o exercício de sua memória, na página 295, com o exercício 1. Defina as subclasses dos mamíferos abaixo. Nós temos a équidna, que faz parte dos monotremados, junto com os ornitorrincos, que são os mamíferos que colocam ovos. Há também o coala, que ele é um marsupial, assim como o canguru, o gambá, que são os mamíferos que não têm a sua placenta completamente desenvolvida, não conseguem desenvolver o filhote totalmente durante a gestação, e termina o desenvolvimento dentro de uma bolsa, que fica na região ventral da fêmea, chamada marsúpio. Há também a subclasse eutéria, que são os animais como o leão marinho, que possuem a placenta totalmente desenvolvida e conseguem garantir a formação total do embrião dentro do corpo materno. 2. Cite duas características exclusivas dos mamíferos. Nós podemos citar a presença de glândulas mamárias e pelos. 3. Aponte dois exemplos de glândulas presentes nos mamíferos. Nós podemos citar as glândulas mamárias e também as glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pela produção de suor. Vamos com ciência prática na página 297, exercício 1. Considere os seguintes itens. 2. Presença de quíliano externo, presença de glândula uropigiana, músculos peitorais potentes, 4. Esqueleto com ósseos sólidos e pesados. Constitui os requisitos para as aves voadoras apenas, 1 e 3. A presença de quíliano externo vai dar uma maior sustentação para os músculos do peito, e esses músculos peitorais potentes serão responsáveis por movimentar as suas asas. 2. Mamíferos são animais extremamente interessantes, existindo cerca de 4 mil espécies conhecidas, distribuídas pelo mundo. Esses animais encontram-se classificados em três grandes subclasses, onde os ornitorrímicos e as éctinas, que são exclusivos da Austrália, pertencem à classe prototéria, que são os monotremados, que são os mamíferos que colocam ovos, e todos os outros animais estão distribuídos na subclasses metatéria, que são os marsupiais, e eutéria, que são os placentários. Com relação aos mamíferos, são marsupiais e placentários, respectivamente, no caso seria os marsupiais, o gambá, e placentário, o morcego. 3. Indique a opção que contém a classe de animais, cujo sistema digestório apresenta o papo, o proventrículo e a moela. São dissexos separados e a fecundação é interna. São ovíparas e o ovo está sujeito à incubação. Essas características são características das aves. 4. Em um ambiente com a temperatura mantida constante de 18 graus Celsius, quais dos animais a seguir necessitará do maior consumo de alimento em relação ao tamanho do seu corpo. Nesse caso, seria o sabiá. Percebam que ele é o único ali, que é uma ave, que ele tem a sua característica de manter a temperatura independente da temperatura do ambiente. Os outros animais são animais ectotérmicos. O sabiá, que é uma ave, assim como os mamíferos, são animais homeotérmicos, mantém a temperatura independente da temperatura do ambiente. Beleza? 5. Os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios, que são os monotremados, metatérios, que são os marsupiais, e eutérios, que são os placentários. Assinado alternativo aqui indica apenas mamíferos eutérios, considerando que nesses animais o período de gestação é mais longo que o observado. Nos metatérios, o desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno, e, consequência, os filhotes nascem completamente formados. Nesse caso, nós teríamos aí o rato, o morcego e a baleia. 6. A ausência de bexiga urinária e a eliminação contínua de fezes pode ser considerada em aves uma adaptação ao voo. Isso porque tornará o corpo desses animais mais leve. 7. Considere as estruturas a seguir, pelos, escamas térmicas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Um animal terrestre que possui glândulas mamares, ou seja, um mamífero, poderá apresentar também apenas 1, 3 e 4. As escamas térmicas são características dos répteis. 8. A moela encontrada nas aves está relacionada ali à trituração dos alimentos, beleza? 9. Sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em dois grandes grupos, ratitas e carenadas. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma de seu externo. Enquanto as ratitas apresentam os ternos achatados, as carenadas apresentam o externo quilhado. Entre as aves citadas abaixo, marque a única que não é o exemplo de uma ave carenada. Nesse caso, ele seria um avestruz. Beleza? 10. Qual das características a seguir não é exclusiva dos mamíferos? Nesse caso, seria o coração com quatro cavidades, que também é uma característica as encontradas nos crocodilianos, que é um grupo dos répteis, onde nós temos os crocodilos, jacarés e gaviais, e também das aves, beleza? Galera, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau.